Olá pessoal, na aula de língua portuguesa de hoje, veremos as figuras de linguagem. Mas antes, é preciso entender o conceito de conotação e denotação. Denotação é o sentido mais geral que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria, sentido figurado, metafórico. Já a conotação é o significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido literal, ou seja, do seu sentido real. Observando a imagem a seguir, nós podemos ver que, nos dois casos, existem sentidos diferentes. Em uma palavra pneu tem sentido conotativo, e no outro, a palavra pneu tem um sentido denotativo. Mas o que é a figura de linguagem? A partir disso, nós podemos entender que a figura de linguagem tem a ver diretamente com conotação. É quando nós utilizamos a palavra ou a expressão no sentido figurado. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. Assim, ela pode ser plurissignificativa. Queremos dizer com isso que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola o sentido original, este associado a uma leitura literal dos fatos, isto é, não interpretativa. Por exemplo, quando eu falo a pedra chorou de tristeza. Nesse exemplo, o sentido denotativo original é que uma pedra verteu lágrimas de seus olhos porque estava triste. Porém, sabemos que pedras não têm olhos e, portanto, não choram. Assim, essa expressão afasta-se das regras da linguagem denotativa para assumir outro sentido. Desse modo, o fato de a pedra chorar mostra o quanto determinada situação é triste. É tão triste que até uma pedra pode chorar. No exemplo, a pedra foi personificada, foi tratada como ser humano, portanto, capaz de chorar e sentir tristeza. Comparação Consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles por meio de um elemento comparativo expresso. Como, tal qual, igual a, que nem. Na frase, seus olhos são como jabuticabas, eu tenho o elemento como para que tenha essa comparação. Metáfora é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Então, diferente da comparação, a metáfora não necessita de um elemento comparativo. Ela afirma, quando eu falo, aquele rapaz é um gato, eu deixei de comparar de forma direta, utilizando a comparação, o elemento comparativo, e passei a afirmar. É o que podemos ver também no trecho dessa música. Então, trechos da música como Você é luz, é raio, é raio. Então, essas partes da música, nós podemos classificá-las como metáfora. Agora, nós iremos ver, através do poema de Manuel Bandeira, a diferença entre metáfora e comparação. Eu faço versos como quem chora De desalento e de desencanto Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto Meu verso é sangue, volupe e ardente Tristeza esparça, remorso vão Doe-me nas veias, amargo e quente Cai gota a gota do coração E nestes versos de angústia rouca Assim dos lábios a vida corre Deixando-me na boca Observem que no primeiro verso do poema Eu faço versos como quem chora Nesse verso há uma comparação O uso do elemento como Marca uma relação de comparação Entre o ato de fazer verso E o ato de chorar A segunda estrofe Começa com o verso Meu verso é sangue Aqui, a comparação acontece Entre verso e sangue De maneira implícita Sem o uso dos termos conectores É portanto uma metáfora E as metáforas continuam nas expressões Volupe e ardente Tristeza esparça Todas se remetem a forma como o verso se apresenta para o eu lírico E o poema termina com uma comparação Eu faço versos como quem morre Apresentando assim o elemento comparativo como Metonímia Acontece quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante Mas mantendo a relação de proximidade entre o sentido de um termo E o sentido do termo que o substitui Então a metonímia basicamente trabalha as palavras por aproximação ou substituição E nós fazemos muito isso no dia a dia sem perceber Alguns exemplos de metonímia Autor pela obra Então nós podemos trocar às vezes Nós podemos não Às vezes nós trocamos Falamos gostamos de ler Machado de Assis Quando na verdade nós gostamos de ler os livros de Machado de Assis Também nós temos exemplos de metonímia Quando nós trocamos o continente pelo conteúdo Comi um prato de macarrão Quando na verdade eu comi todo o macarrão que estava no prato Parte pelo todo Completou dez primaveras Quando na verdade nós completamos dez anos Instrumento pela pessoa que utiliza Os flashes os seguiam aonde fosse Quando nós nos estamos referindo aos fotógrafos que seguiam Aqui nós temos um outro exemplo De metonímia Aqui as árvores elas representam os pulmões de uma pessoa A metonímia está na imagem da árvore Associada aos pulmões que representam o homem A mensagem é Se preservarmos as árvores e a natureza Preservaremos também a nossa vida Antítese É a figura de linguagem Que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido A relação deles era de amor e ódio O dia está frio e meu corpo está quente A vida e a morte Duas figuras de uma mesma moeda A tristeza e a felicidade fazem parte da vida Bonito para alguns Feio para outros Vivemos num paraíso ou no inferno Faça sol ou faça chuva Estarei no teatro Então a antítese ela trata do oposto Só o paradoxo Quando os elementos de um enunciado se fundem E ao mesmo tempo se excluem Apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica O paradoxo é uma ideia parecida com a antítese Porém diferente Não tratam-se de ideias contrárias O paradoxo ele cria uma relação Dentro do contexto E elas automaticamente se anulam Por exemplo Para conhecer o meu interior É preciso sair de mim Trata-se de uma ideia absurda Então uma ideia anula a outra É o que nós podemos ver também nessa música Tentaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Trata-se aqui de um paradoxo Hipérbole Consiste em empregar o exagero Com forma de expressão Então Ela é uma figura de linguagem Muito comum Utilizada para passar Uma ideia de intensidade Por meio de expressões exageradas Intencionalmente Seu uso é muito frequente Em obras artísticas Como em músicas Poesias E alguns filmes Já que é também Muito vista na linguagem informal Posso ser um recurso estilístico Que remete ao exagero A hipérbole A hipérbole costuma ser utilizada Para dar uma intensidade muito maior Ou Dá ênfase ao efeito De algum discurso De algum discurso Já faz uma hora Que eu estou esperando Esse ônibus Quando na verdade A pessoa estava ali esperando Há cinco minutos Ou Já falei um milhão de vezes Que não quero que você faça isso Meu filho Quando na verdade É a segunda vez Que o pai ou a mãe Está divertindo Então isso Trata-se De um exagero Classificada como Hipérbole Aqui nós temos uma propaganda E observando Nós temos aqui Trata-se de uma hipérbole Por quê? Nessa propaganda A hipérbole É não verbal Pois não está no texto escrito Mas na imagem Do mosquito da dengue Que cresceu A ponto de estar maior Do que as garrafas e pneus Então